Música Bom, nós tínhamos conversado no último vídeo sobre a questão de sermos todos uns escravos, planejadamente escravos durante todos esses milênios, em todos os aspectos, né? Então esse arranjo era para ser mantido indefinidamente, tão longe a sociedade tutelar possuísse a terra. Em contraste, a opinião moderna é que os seres humanos teriam sim evoluído acidentalmente da matéria estelar, né? De um lodo, daí em peixes, macacos e finalmente em pessoas. A opinião moderna parece ser mais fantasiosa do que a antiga, que diz que nós somos criados por uma raça extraterrestre. Na história de Adão e Eva, nós notamos o aparecimento de uma cobra. Olha aí, finalmente ela apareceu. A serpente, que é dita ser a inimiga de Deus, Satã, que tem literalmente se transformado em réptil. A Bíblia sugere que as serpentes são temidas e desprezadas até hoje por causa da alegada transformação de Satã no Jardim do Éden. Contudo, nós vamos ter que lembrar que a história bíblica de Adão e Eva é inteiramente simbólica. A serpente também era um símbolo importante. Não era um réptil real, era apenas um simbolismo. Então, para determinar o que representava a cobra bíblica, nós vamos ter que mais uma vez voltar às fontes mais velhas e pré-bíblicas. É bom entender que todas essas histórias já existiam antes da Bíblia ser escrita, milhares de anos antes. Quando nós fazemos assim, nós descobrimos que o símbolo da serpente, ela tinha dois significados muito importantes no mundo antigo. E ele era associado, esse símbolo era associado ao deus tutelar, Éa, ou Enki. Sempre foi o símbolo de Enki, é um símbolo universal. O reputado criador e benfeitor da humanidade, que também representava uma organização influente, da qual ele, Éa, estava associado. Eu vou passar a chamar de Enki, Éa, Enki, ok? O epíteto, Enki. Fica mais fácil da gente conversar daqui para frente. Então, toda hora eu vou ficar falando Éa, Enki, Éa, Enki, Enki. Como escrito nos livros de Zakaria Sitchin, fica bem mais fácil para a gente entender a história da Irmandade da Serpente, que é a que começa a tomar vulto. Bem, de todos os animais referenciados nas antigas sociedades humanas, é... nenhum era tão proeminente ou tão importante quanto a serpente. A serpente sempre foi o logo de um grupo que tinha se tornado muito influente na sociedade humana no início. Isso nos hemisférios sul, hemisférios norte, em todas as civilizações aparece a serpente emplumada dos maias, a serpente voadora na China, no Japão, em todas as culturas, cultura polinésia. Esse grupo era uma fraternidade disciplinada e dedicada à disseminação de conhecimento espiritual e de obtenção da liberdade espiritual. Essa fraternidade da serpente, que frequentemente é chamada apenas de a fraternidade, ela se opunha à escravização dos seres espirituais, e segundo os escritos egípcios, por exemplo, ela pretendia libertar a raça humana da ligadura tutelar, que nós viéssemos a nos livrar desses seres que até hoje continuam dominando o planeta. Porque os ensinamentos da fraternidade, eles incluíam a cura física por meios espirituais. E a cobra também veio a simbolizar a cura física. Hoje a cobra é um logo representado em todo o mundo, é o logo da Associação Americana de Medicina, é o símbolo do Deus Apolo. Em todos os lugares do mundo onde nós olharmos o símbolo da medicina, ali estará a serpente. Ou duas serpentes entrelaçadas. Essa fraternidade também compartilhava o conhecimento científico, encorajava a alta estética que existiu em muitas antigas sociedades, só foram civilizações belíssimas, como a egípcia, como a mesopotâmia, como a maia. Por essas outras razões, a cobra tinha se tornado um símbolo venerado para os humanos, e segundo os textos egípcios e bíblicos, um objeto do ódio tutelar. Quando olhamos para descobrir quem fundou a fraternidade, os textos mesopotâmicos apontam diretamente para o deus Enk, o príncipe Enk. Os antigos tabletes mesopotâmicos relatam que Enk e seu pai Anu possuíam um profundo conhecimento ético e espiritual. Este foi o mesmo conhecimento que mais tarde foi simbolizado com árvores na história bíblica de Adão e Eva. Muito bem, de fato, o símbolo bíblico da árvore, ele veio de trabalhos mesopotâmicos pré-bíblicos, tais como mostrando uma cobra enrolada ao redor do tronco de uma árvore, idêntico às representações posteriores da cobra do Éden. Da árvore, na representação mesopotâmica, se penduram dois frutos. O da direita da árvore é o símbolo da meia-lua, de Enk. O da esquerda é o símbolo do planeta de Anu. O desenho indica que Enk e Anu estavam associados com a cobra e seus ensinamentos. Esta ligação é confirmada por outros textos mesopotâmicos que descrevem o palácio de Anu no céu como sendo guardado por um deus da árvore da verdade e um deus da árvore da vida. Em um caso que são contados nos tablesses, nos livros de Zakharaya Sitchin, nós encontramos o relato de, pelo menos, um ser humano que foi levado a esse planeta para ser educado no conhecimento deles. O nome era Adapa, ou Adão. Adapa, o nome de um homem inicial. Nos textos está escrito, você deve ir adiante de Anu, o rei. A estrada do céu você tomará. Quando tiver ascendido ao céu e se aproximado o portão de Anu, o sustentador da vida e o desenvolvedor da verdade no portão estará de pé. Portanto, nós descobrimos aí que Enk, designado como reputado, culpado, que tentou ensinar o homem a sabedoria, ao homem inicial, Adão, ele tentava ensinar o caminho para a liberdade espiritual. E isso sugere que Enk pretendia que sua criação, o homo sapiens, fosse um ser apropriado para o trabalho na Terra, mas em algum ponto ele mudou de ideia sobre a sua escravidão espiritual, como isso nós podemos ver existe até hoje. Se Enk foi uma personalidade histórica, como os sumérios afirmam, então ele foi provavelmente o líder da fraternidade e o seu fundador na Terra, o líder da fraternidade do conhecimento, da sabedoria. A fraternidade pode ter adotado a cobra como seu logo, porque o primeiro lar de Enk na Terra era dito ter sido construído em uma terra pantanosa, infestada de serpentes, que Enk chamou de Pântano da Serpente. Uma outra explicação possível para o logo da cobra é oferecida por Mr. Sitchin, que diz que a palavra bíblica para cobra é Nahash, em hebraico, que vem da raiz N-H-S-H, que significa decifrar ou descobrir. Tudo faz sentido, não? Então, a despeito de suas relatadas boas intenções, o legendário Enk e a fraternidade, inicialmente nós podemos perceber que falhou na sua missão de libertar a raça humana, Enk não conseguiu libertar a raça humana. Os antigos textos mesopotâmicos e egípcios e bíblicos relatam que a cobra, ou a serpente, foi rapidamente derrotada por outras facções tutelares. A Bíblia nos informa que a serpente no Jardim do Éden foi dominada antes que fosse capaz de completar a sua missão e dar a Adão e Eva o fruto da segunda árvore, a árvore da vida. E que Enk também era simbolizado, como era simbolizado por uma serpente, foi banido da terra e foi extensamente vilanizada por seus oponentes para assegurar que ele nunca novamente conseguisse um acompanhamento disseminado entre os seres humanos. O título de Enk foi mudado de príncipe da terra para príncipe das trevas. Ele foi rotulado por outros epítetos, como Satã, Diabo, Mal, Monarca do Inferno, Senhor dos Vermes, e por aí vai, Pai da Mentira. Ele foi tratado como um inimigo, um inimigo ferrenho, imortal, do Ser Supremo, e do Senhor da Terra, que era o meio-irmão dele, no caso. Ele foi colocado como o Senhor dos Infernos. Bom, ele veio a ser retratado como um inimigo mortal dos seres humanos. Foi ensinado que ele queria escravizar espiritualmente todo mundo e que tudo de ruim na terra era causado por ele. Os humanos foram encorajados a detetá-lo em tudo de suas vidas, em todas as situações da sua vida, até nas encarnações, e destruí-lo assim que ele fosse descoberto, se qualquer referência à sua memória, ao seu trabalho. Todas as crenças e práticas nomeadas pelos seus vários apelos, como o satanismo, a veneração do diabo, etc., foram atribuídas a ele. Coisas horríveis e degradantes. Nenhuma pessoa de pensamento correto teria ou deveria ter algo a ver com o Enki ou com as suas ideias, conhecimento, liberdade de conhecimento e liberdade espiritual. Os seus seguidores eram vistos pelos seres humanos como nada mais além de uma coisa desprezível. Bom, isso não quer dizer que Enki era retratado pelos sumérios como um santo, porque na verdade ele não era. Ele era descrito nos textos sumérios com distintas falhas de caráter. Era um galinha, quanto mais, né? Se ele fosse uma pessoa real, ele seria um gênio. Ele seria um fantástico engenheiro, uma pessoa extremamente simpática, mas era frequentemente descuidado em prever as consequências daquilo que ele criava e das suas metas. Ao engenharar uma raça trabalhadora como nós, o Homo sapiens, ele se atrapalhou em algumas ocasiões e deu aos inimigos dele uma ferramenta poderosa de repressão espiritual. Então Enki parece ter composto várias situações que criaram essa oportunidade dos inimigos dele se aproveitarem e condená-lo. Bom, o que nós podemos ver é que essa sociedade, essa fraternidade, a fraternidade da serpente, ela foi destruída logo no início, né? A derrota de Enki pela sociedade, pela chefia da sociedade tutelar. Ele foi um rebelde. A imagem dele foi destruída, mas a sociedade, a irmandade da serpente, continuou. O nome continuou, mas continuou sob o domínio da sociedade tutelar, do meio-irmão dele, dos senhores da terra, que são esses que permaneceram liderando a fraternidade da serpente, que não já tinha mais nada a ver, que não tinha mais nada a ver com o seu objetivo original. Tudo indica que ela foi transformada pelos seus novos deuses tutelares em uma arma assustadora de repressão espiritual e de traição. A despeito dos esforços de muitos humanitários sinceros de realizarem a verdadeira reforma espiritual pelos canais da fraternidade antiga, até o tempo de hoje, ninguém consegue derrubar essa força paralela que existe por trás de tudo que acontece de ruim hoje no nosso planeta. Sem querer dar início a uma raça trabalhadora e à fraternidade da serpente, Enki errou e ajudou a construir uma armadilha para bilhões de seres espirituais na terra, porque todos nós somos seres espirituais habitando corpos. Se tirarem o espírito daqui, isso aqui vira apenas um androide. Bom, agora nós vamos começar a caminhar dentro dessa trilha, examinando a transformação que a fraternidade da serpente sofreu. No início ela tinha sido uma ideia de Enki, libertar o homem espiritualmente, fisicamente, de ter nos dado as chances de estarmos hoje viajando pelas estrelas. Mas ela foi pega pela sociedade tutelar e transformada num instrumento de tortura. como ela tem sido usada como um instrumento mundial, super eficaz de preservar o status da humanidade como uma criatura espiritualmente ignorante e de sofrimento através de toda a história. Durante todo esse tempo e continuo até hoje, a fraternidade e a sua rede de organização tem permanecido intimamente ligada ao fenômeno UFO. Está vendo? Chegamos nos vícios voadores. Essa corrupção da fraternidade da serpente e o efeito completo ou que ela tenha sobre a sociedade humana, isso já estava aparente lá no ano 2000 a.C. no antigo Egito. E é para lá que nós vamos no próximo vídeo. Vamos continuar essa jornada da fraternidade ou da irmandade da serpente ela chegando ao Egito e lá transformando toda a sociedade egípcia também. Deja, Tchau, tchau. Tchau. Tchau.